Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública Reunião, debate e integração das instituições civis e militares Inauguração Governador Jerônimo Rodrigues entrega equipamento de segurança pública e obras de infraestrutura no município de Iaçu Eu tenho certeza que Iaçu merece, no seu aniversário, uma entrega de segurança pública Falta de energia Apagão Nacional muda a rotina dos baianos nesta terça-feira E ainda, as notícias que foram destaques na política hoje na Bahia e no Brasil Isso e muito mais no Alba Agora Olá, muito boa noite para você Está começando o Alba Agora desta terça-feira, 15 de agosto Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso telejornal noturno do Legislativo Baiano Vamos ficar bem informados? Pelos próximos 15 minutos, você vai acompanhar aqui comigo, Mirian Nery O dia-a-dia da política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e de todo o Brasil Como você já sabe, ampliamos nosso sinal digital Além dos 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2 Estamos em mais de 98 municípios baianos, através do canal 9.2 e em Barreiras, no oeste do estado, pelo canal 40.2 Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação da TV Alba No Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com.br E se quiser mandar uma mensagem para a gente, uma sugestão, uma crítica, seja ela positiva ou negativa Anota aí o nosso WhatsApp, 719-9602-5318 Integração das instituições civis e militares na prevenção e resposta a desastres no estado da Bahia Esse foi o tema de uma reunião que ocorreu hoje no Saguão Nestor Duarte, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia Confira mais detalhes na matéria de Monique Adorno A reunião foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia Presidida pelo deputado Pablo Roberto Segundo ele, é de suma importância qualificar e treinar os profissionais para promover mais segurança em situações de desastres Bom, essa reunião teve o objetivo de discutir com os organizadores do SIDEM Que é o maior congresso internacional de desastres e massas, que vai acontecer entre os dias 24 e 26 em Feira de Santana Na Universidade Estadual de Feira de Santana Nós tínhamos uma audiência pública proposta para hoje Que ela acabou sendo transformada em uma reunião ampliada por conta do apagão que nós sofremos aqui na Bahia Mas o objetivo foi exatamente trazer à Assembleia Legislativa, aos deputados, ao presidente da casa A importância que esse congresso internacional tem na prevenção, no enfrentamento Em um debate muito ampliado com relação aos desastres em massa O debate foi realizado entre deputados e profissionais da segurança pública, como os bombeiros militares Ao longo da reunião, foi anunciado o 4º Congresso Internacional de Desastres Que servirá como palco de treinamento e capacitação desses profissionais Esse programa, na realidade, faz parte de um calendário de treinamento da segurança pública do Estado da Bahia Porque traz consigo as forças de respostas ao Estado Que é Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Civil E com isso, agrega, integra todas as forças para, em um evento real, essas forças poderem atuar de forma conjunta e integrada Então, portanto, esse evento tem um papel muito importante Porque traz com ele todo esse papel de resposta aos grandes eventos Temas de tamanho de interesse para a sociedade Além de discutirmos também a questão da violência na escola e a necessidade de evacuação E controle de pânico e percepção de risco dentro da escola, dentro das universidades Então, a gente pretende muito que isso seja muito visto e disseminado por todo o país Por toda a América Latina, por todo o mundo, essa experiência que a gente está tendo Geralmente, os grandes eventos acontecem em alguns países quando estão diante de grandes eventos Como os Jogos Olímpicos, o Copa do Mundo E a gente mostra para o mundo, o Brasil mostra para o mundo Que a gente aqui pensa nisso, se preocupa com isso E faz treinamentos, independente de termos grandes eventos vindouros Na oportunidade, militares, bombeiros e representantes civis Foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes Recebemos aqui o pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana Da Polícia Militar com os bombeiros representando o Poder Judiciário Nesse encontro, que não é o primeiro E que muita gente desconhece Com milhares de pessoas participando de outros países Que é esse tema tão importante A simulação de vários desastres E com esse treinamento Com esse evento que vai ter em Feira de Santana mais uma vez Para quem tente estar preparado Para esses desastres que nós não estamos excluídos Na manhã desta terça-feira, um apagão mudou a rotina de muitas pessoas em todo o país Estados como a Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte Acre, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina E também o Distrito Federal foram afetados Aqui na Bahia, o fornecimento de energia elétrica Começou a ser restabelecido em algumas cidades no final da manhã Vamos ver na matéria O apagão nacional afetou a vida de quem precisou sair de casa Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira A falta de energia elétrica foi constatada por volta das oito e meia da manhã Impactando diretamente em serviços essenciais Os trilhos do metrô de Salvador ficaram assim Vazios Já a movimentação nos pontos de ônibus Usuário do metrô, o pintor Ivanilton Lopes Conta que estava em um dos trens no momento do apagão Teve o apagão, tive que saltar dele para pegar um ônibus Para conseguir conseguir minha viagem Estou esperando aqui o aeroporto para ir Tem quanto tempo já aqui esperando mais ou menos? Aqui eu cheguei agora, mas eu estou lá no outro ponto desde 8h40 De acordo com a CCR Metrô Bahia, empresa responsável pela administração do sistema metroviário da capital baiana Todas as estações e trens do modal precisaram ser evacuados A falta de energia elétrica também alterou a rotina desse estudante Que teve as aulas suspensas devido ao apagão Com o funcionamento do metrô suspenso, a alternativa foi buscar outros meios para voltar para casa Sem energia a gente não consegue pegar o metrô Então meio que a gente fica sem alguns meios de locomoção Eu vou ter que ou então voltar de Uber ou então voltar de ônibus E é realmente uma situação um pouco indesejada Tinha uma prova marcada para fazer hoje do Detran Às 11h10, me ligaram às 10h20, cancelando a prova E agora até o momento eu estou esperando para ir para o curso que começa a uma hora Que aí eu não vou nem voltar para casa porque eu já estou todo atrasado E o apagão nacional também afetou, é claro, o funcionamento dos postos de combustíveis Olha só a bomba aqui desligada Só nesse posto aqui, muitos motoristas, em sua maioria motoristas de aplicativo Aguardam aí a mais de uma hora na expectativa do retorno do fornecimento de energia Quem depende de estar no trânsito, do carro estar em movimento Precisa de combustível e todos os postos, na sua maioria, está parado por conta da falta de energia Isso, além de estar com a corrida da 99 aqui presa Sem poder encerrar, que foi aqui no Colinas de Pituaçu Não consegui encerrar até agora Não sei o que eu vou fazer quando encerrar o valor que vai para o cliente A empresa vai ter de ressarcir o cliente nisso E agora não tem outro jeito do que esperar? Esperar O operador nacional do sistema elétrico informou em nota Que o apagão elétrico afetou 25 estados e o Distrito Federal De acordo com a explicação do órgão, uma ocorrência levou a uma separação elétrica Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país Tivessem se desconectado das regiões sul e sudeste As causas do problema ainda estão sendo apuradas O fornecimento começou a ser restabelecido por volta das 10h30 da manhã Agora à tarde, em coletiva imprensa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Afirmou que o apagão foi causado por um fato ainda desconhecido no estado do Ceará E outro evento em local ainda não detectado pelo operador nacional de sistema elétrico O ministro afirmou ainda que pediu ao governo para que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN Investiguem se houve ação humana nos eventos desta terça-feira O governador Jerônimo Rodrigues entregou novas obras do governo do estado no município de Iaçu Entre os equipamentos inaugurados está a nova unidade conjugada de segurança pública Que abriga a Delegacia Territorial e o Pelotão da Polícia Militar E também a pavimentação de ruas no bairro Boiadeiro Veja na matéria A cidade de Iaçu ganha um importante reforço para a manutenção da segurança Mas uma unidade conjugada para sediar uma Delegacia Territorial E um Pelotão da Polícia Militar Com investimento de 2,9 milhões de reais Foi inaugurada com a presença do governador Jerônimo Rodrigues A entrega hoje de um Pelotão da Polícia Militar De uma Delegacia, a parceria com a Prefeitura Nós fortaleceremos a segurança pública Aqui são três municípios que o Pelotão vai comandar Eu tenho certeza que Iaçu merece, no seu aniversário, uma entrega de segurança pública A gente entrega uma Delegacia totalmente digital Com procedimento policial eletrônico A audio e o inquérito, ele é digital, ele é feito de modo muito mais rápido E enviado à justiça também através do sistema O governador também visitou as obras de modernização e ampliação Do Colégio Estadual Lauro Farane A obra, coordenada pela Secretaria da Educação Conta com 7,7 milhões de reais em investimento E contempla a implantação de 10 novas salas de aula Restaurante estudantil, teatro e campo de futebol society Com pista de atletismo Hoje teremos nosso laboratório de ciência, de matemática, de física Nós não possuímos bibliotecas, só uma sala de leitura Hoje nós temos uma biblioteca ampla Iaçu também recebeu cerca de 12 milhões de reais Para melhorias na infraestrutura urbana Com obras de pavimentação de ruas E de trechos do entroncamento da BR-116 E o distrito de Lagedo Alto Agora vamos conferir os principais destaques Do site da Assembleia Legislativa Olha só, deputado Jurailton Santos Propõe a homenagem ao bispo Alessandro Pascoal E também Morte de Maria das Graças Rocha Consterna Luciano Simões Filho Essas informações e as ações aqui da Assembleia Legislativa da Bahia Você confere diariamente no site al.ba.gov.br E agora vamos falar do tempo Por conta do inverno, a queda da temperatura tem sido comum A terça-feira em Salvador foi de tempo nublado Com pancadas de chuva em vários momentos do dia Agora vamos ver como fica o tempo Para esta quarta-feira Aqui na capital baiana e no interior do estado Confira Em Salvador A quarta-feira será de sol Com muitas nuvens durante o dia E pode ter pancadas de chuva A qualquer hora A noite o tempo fica instável Com chuvas passageiras A temperatura pode variar entre 23 a 28 graus Em Jequiel O dia será de sol Com muitas nuvens durante o dia A noite será de períodos nublados A temperatura pode variar entre 19 a 31 graus Já em Cairu O dia também será de sol Com nuvens durante o dia Não chove A noite terá períodos nublados Com chuva a qualquer hora Os termômetros na cidade vão variar Entre 22 a 27 graus Chegou o momento da gente saber O que foi assunto no cenário político Hoje aqui na Bahia e no Brasil Entre os destaques está a instalação De uma subcomissão para acompanhar O contrato da Coelba no estado Confira O prefeito de Salvador Bruno Reis Anunciou na manhã desta terça-feira A lei municipal de esportes E o calendário esportivo da cidade Que terá competições em várias modalidades A primeira delas é o circuito Surf WSL Que acontece de 23 a 27 de agosto O governador Jerônimo Rodrigues Participou das comemorações Da festa de Nossa Senhora da Boa Morte No município de Cachoeira Nesta terça-feira O evento é organizado Pela Irmandade da Boa Morte Que defende, mantém E celebra a preservação Das raízes afro-católicas A Comissão de Infraestrutura Desenvolvimento Econômico e Turismo Da Assembleia Legislativa Instalou na manhã desta terça-feira Uma subcomissão Para acompanhar a execução do contrato Entre o governo do estado E a Coelba O grupo foi anunciado Pelo deputado Eduardo Salles E terá o comando Do deputado Robinson Almeida O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Está em Assunção No Paraguai Onde participou Da cerimônia de posse Do novo presidente do país Santiago Pena Nesta terça-feira Conforme publicação Da autoridade brasileira Em suas redes sociais Eles devem unir forças Para trabalhar juntos Por benefícios Para seus respectivos povos O Alba Agora termina aqui Continue acompanhando A programação da TV Alba No canal aberto digital 12.2 E 16 na NET Em Salvador E região metropolitana E no canal aberto digital 40.2 Acompanhe também Através das nossas redes sociais E ainda em tempo real Pelo youtube.com Barra TV Alba Boa noite pra você E até amanhã Marra TV Alba Marra TV Alba Marra TV Alba Boa noite pra você Tchau, tchau.